Olá, sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula sobre classicismo do curso de História da Música da Escola Livre de Música da Unicamp. Meu nome é Alexandre Abreu e a gente vai falar um pouquinho dos três temas que foram trabalhados nessa aula. O primeiro deles foi a Forma Sonata. O conceito de Forma Sonata foi desenvolvido inicialmente pelos filhos de Johann Sebastian Bach, em especial por Carl Philipp Emanuel Bach. Em seguida foi adotado pela grande maioria dos compositores clássicos, inclusive pelos três principais, Joseph Haydn, Mozart e Beethoven. Atendendo as expectativas normativas que o período sugere, a Forma Sonata surge como estrutura padrão para a composição. Ela se divide em três partes principais, exposição, desenvolvimento e recapitulação. Durante a exposição, o compositor apresenta dois temas principais. O primeiro, na tonalidade da peça, tem um caráter fortemente acentuado e leva a uma ponte que conduz ao segundo tema. Este tema, geralmente na tonalidade da dominante ou outra correlata, é muitas vezes menos impactante que o primeiro, podendo ser um pouco mais melodioso. Apresentados os dois temas, temos o desenvolvimento, onde o compositor trabalha livremente o material até agora exposto. Este será o ponto de transformação para os compositores do período romântico, pois além da possibilidade de uma maior liberdade do material, é aqui onde percebemos a força dramática do texto, tensão e modulação que pronunciam à volta do tema. A recapitulação retoma o primeiro e o segundo tema, fazendo ajustes na ponte, para que o segundo tema se apresente na tonalidade principal da peça. A recapitulação se encerra com uma coda que conclui a hora. Cabe lembrar que a forma sonata é uma estrutura abstrata de composição, que atravessa gêneros e formas diferentes de composição. Então, um compositor poderia usá-la tanto numa sonata para piano ou violino solo, um conceito para instrumento solista, uma sinfonia e até mesmo quarteto de cordas. Ela é uma forma abstrata que percorre a imensa maioria das composições do período, por isso a sua importância. Na aula, a gente tratou também um pouco sobre os quartetos de cordas. Joseph Haydn é o principal compositor, é considerado o pai dos quartetos. Os seus primeiros quartetos tinham um formato um pouquinho diferente, eles eram compostos de cinco movimentos, relacionados mais, talvez, propriamente ao divertimento e a serenata, enquanto que mais tarde eles assumem a sua formação clássica, se estruturando entre um movimento rápido, seguido de um lento, um minueto e trio e um final rápido. Ela é uma formação teste para os compositores, uma vez que a gente tem um número reduzido de voz, um número reduzido de instrumentos, fazendo com que a gente tenha a necessidade de uma maior identidade e consistência no discurso musical. O nosso terceiro e último ponto fala da análise de Edson Bariani, o texto Mozart, O Ocaso de um Gênio, que na realidade é a análise de outro texto. Ele está falando da obra de nome de Elias, Mozart, A Sociologia de um Gênio. O texto de Bariani começa comentando um pouco da situação formal dos Mozart. Ele fala que na teia social de sua época, os Mozart, pai e filho, eram tão somente servidores de nobres cortesãos. Faziam parte do universo dos muitos domésticos que buscavam proteção ou reconhecimento de uma casa nobre. No entanto, o indivíduo Mozart, o indivíduo povo que era uma das Mozart, não se integrou perfeitamente às expectativas da prática social de sua época, buscando uma margem de autonomia artística que, como notaram na obra de Elias, somente se realizou historicamente na maturidade de Beethoven. Portanto, o reconhecimento artístico de Mozart como um gênio tradio, porém, para se evitar anaconismo, deve-se perguntar como se colocava a questão do gênio à época de Mozart. Na concepção iluminista, a questão do gênio, e consequentemente a do talento, era posta em termos de um dom natural, um legado ocasional da natureza. Até o início do século XIX, não havia ainda a ideia do gênio como indivíduo, isto é, não havia referência ao indivíduo como gênio, ao indivíduo como possuidor de um dom especial. Na verdade, era quase como se o dom possuísse o indivíduo, a saber, havia um gênio que caprichosamente tomava o indivíduo, que se encarnava nele, instrumentalizando-o a serviço da natureza, da razão, da arte, e é bom lembrar de um patrônio. Elias lembra que as regras da arte seguiam o gosto do cortesão. Era inscrevendo-se nesse padrão de gosto e realizando-o com maestria que Mozart construía a variação de arte, cuja finalidade social modelar era servir como entretenimento para nobres cortesãos. Portanto, se para alguns contemporâneos de Mozart, como Kant, o gênio era como um legado que materializava o espírito do ingênio natural, e de certo modo fazia progredir a arte por meio de sua ação, não se deve ignorar que tal gênio, uma vez encarnado, adquiria funcionalidade, que realizava um padrão de gosto inscrito numa relação social de poder. A concepção posterior de gênio como indivíduo extraordinário, a noção do sujeito de raro talento com consciência singular do processo artístico, é uma ideia romântica. Somente no romantismo, o gênio tornou-se o indivíduo espetacular que, no livre e deliberado exercício do seu talento pessoal, rompe com os limites do seu tempo, quebra os padrões e extrapola a ordem, fazendo avançar as formas de expressão e criando novas condições a partir das quais os outros recomeçam, abrindo o caminho para outro indivíduo genial rompa com o estabelecido. Assim, quando chegamos à geração de Hegel, já podemos observar este deslocamento do sentido. Para Hegel, gênio é aquele que tem o poder geral da criação artística, bem como a energia necessária para exercer tal poder com o máximo de eficácia. Tal poder e tal energia são, porém, essencialmente subjetivos, pois a produção espiritual só pode desistir num sujeito consciente do que quer, dos fins que se propõem da obra que pretende realizar. O gênio, da forma tal como é definida por Hegel, tem de ser exemplar enormemente em Beethoven, uma arquista romântica por excelência. Aquele que, ao contrário de Mozart, encontrará um terreno fértil para contrariar o status quo, já que presenciará a decadência do antigo regime e a ascensão de um novo ambiente cultural, não mais regido pela rigidez do gosto da corte, mas sim direcionado a um público anônimo. Mozart, segundo Elias, viveu justamente a tensa transição da arte de artesão para a arte de artista, embora eu considere que essa distinção feita por ele seja pertinente, já que se refere a configurações sociais historicamente distintas. Penso que Elias subestima consideravelmente o poder do público e do mercado de ditar padrões de gostos e para a arte de artista. Otto Maria Carpó trata dessa transição da arte de artesão para a artista de uma forma semelhante. Para ele, a igreja, a corte monárquica e o palácio do aristocrata perdem a função de mecenas que encomenda obras ao artista. No século XIX, o compositor enfrenta o público, isto é, uma massa de desconhecidos, pessoas que não encomendaram nada, esperam apenas algo novo. Ao anonimato dos ouvintes corresponde o subjetivo romântico do compositor. Segundo Elias, mesmo vivendo uma situação condicionada pela arte do artesão, Mozart pretendeu se estabelecer como artista autônomo, depois que fracassou em ser aceito na corte de Viena. Assim, deixou-se guiar por uma ânsia de expressão original e criadora, sustigando os limites do patrão de gosto da arte cortesã, justamente porque sabia realizá-lo de forma sublime. Mérito da educação disciplinada neste padrão em que seu pai tanto se esmerara a dar-lhe. Deste modo, a sua genialidade como fato social termina por encerrar o seu destino social, já que lhe confere uma condição de desvio da norma a despeito de sua subordinação social aos critérios da corte. Mozart surgiu-se contra esse estado de coisas e vislumbrava a possibilidade de expandir os estreitos padrões da arte a partir de suas próprias exigências estéticas pessoais. Todavia, a sociedade de sua época vedava a moça do exercício da condição de artista autônomo, um burguês outsider na sociedade de corte, como o chamou Elias. Esbarrava nas estreitas condições de produção da arte, imperativos do gosto, por possuir uma convicção da independência do artista no processo de criação. Assim, rebelava-se contra o estado de coisas e engareava problemas em demasia para sua vida doméstica. Considerando isso, cabe perguntar se as condições sociais receavam a transformadora de Mozart, enquanto indivíduo e gênio, poderia ele expandir os estreitos limites de sua atuação e mudar significativamente suas possibilidades de realização dentro de uma estrutura de relações sociais? De modo simplificado, poderia ele mudar o seu destino social em última instância, os aspectos da sociedade em que vivia? Essa é a reflexão que termina o texto e termina a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.